Meu nome é Antônio Augusto da Fontoura, sou de Porto Alegre, sou da URGS. Bem, do evento eu tô achando assim, no início, muita fila, um pouco de... Eu achei que tinha boa organização, mas depois, agora já no terceiro dia, tá ótimo. Tô achando maravilhoso o evento, até por causa da toca de experiências. As barracas tão bem instaladas, eu achei. Eu só acho que tem muita coisa pra fazer. Podia ter umas duas semanas de evento, porque tu perde muita coisa. Tem que ser sempre optando por um curso e deixando de lado o outro que tu gostaria de fazer. Mas eu acho que o mais importante desse evento é a toca de experiências. Falando com pessoas que tão fazendo a mesma coisa que tu. Aí tu acaba não fazendo sempre uma coisa, um trabalho que uma pessoa já fez. Tô aproveitando algumas informações que essas pessoas já tão fazendo. E aprendendo muito. É isso que esse evento tá nos propiciando. Além do mais, 5GB de informações é muita coisa pra tu baixar. O HD engine em 2 dias é muito bom. É isso.